Atenção, meu Brasil. Número de recuperados no Brasil. É, Brasil, eu não estou falando de nenhum outro país. No Brasil, 11.276.628 mil pessoas recuperadas. Eu estou naquela lista, eu estou. Você também, seu pai e sua mãe vão se recuperar. Não perca sua fé, não. Continue acreditando. Nós somos o quinto país que mais vacina no mundo. O quinto que mais vacina no mundo. Agora, não temos culpa se o seu governador quer ver o pior melhor para ele. Quanto pior, melhor. Ele precisa que a gente morra para ganhar dinheiro. Esse é um idiota, esse é um covarde que vai pagar muito caro. Se o governador que fizer isso, ele vai pagar muito caro. E é com doença. Atenção, você governador, que está trancando o seu povo em casa. Já viu que lockdown não resolve meta nenhuma. Fizemos o primeiro, fizemos o segundo. A própria OMS já diz, não resolve. Mas você continua tomando o emprego do povo, botando a polícia militar contra o seu povo. Ninguém vai esquecer, e você não, governador. Ninguém vai esquecer. O policial só está fazendo isso porque a ordem é sua. Assuma, seja homem, bote a cara tapa. Atenção, senhores governadores, bote a sua cara tapa. Não jogue a polícia militar contra o povo, não. Seus covardes. Vocês vão pagar muito caro. Falem a verdade. Onde é que está a vacina? Cadê a vacina? Cadê a vacina? Elis, já tem aí um montante de dinheiro para eu dizer para cada estado? Quanto vai para cada estado de dinheiro do governo federal? Já temos. Atenção. Atenção, Brasil, Aeronil. Rio de Janeiro. Atenção, Rio de Janeiro. Quanto foi liberado para o Rio de Janeiro? Recursos e benefícios do governo federal para o Rio de Janeiro em 2020. Benefício, total todo. 76 bi, bi, bi de bola, bilhões de reais. Para a saúde, para a saúde, Covid, 7 bi, bilhões, bi de bola, bilhões. Rio de Janeiro, cobre do seu governador aí, viu? Onde é que tem esse dinheiro? O que é que ele fez com esse dinheiro? Cadê o futebol de campanha? Benefício ao cidadão. É o auxílio emergencial. 20,8 bilhões. Isso aqui é dinheiro do governo federal, tá? Que vai para o seu governador. E ele não presta, não é? Sabe o que foi contra o governador daqui, o governo aqui recebeu? Benefício ao cidadão. 7 bi, bi de bola, bilhões. Bi, 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 bilhões. para a saúde. Quase dois bilhões de reais. Total, 18 milhões bilhões, desculpa. 18 bilhões e meio. Onde é que tem essa grana? Onde é que tem esse dinheiro? Vamos cobrar do governador? Vamos sim. O isso? Tu tem que dar uma resposta, o isso. Tu tem que dar uma resposta. O povo está esperando eu também. Outro estado, coloque em outro estado, mas no estado. Vamos aperrear os governadores. Estão ficando com o seu dinheiro, viu? Lá vai. Outro estado, bora. Acunha. Outro. São Paulo, vai. São Paulo. São Paulo. Eita, São Paulo. Outro São Paulo. 135 bi. É de bola, bi de bola. Bilhões. Bilhões do governo federal foi jogar em São Paulo. 135 milhões. Só para o Covid, meu querido. Só para o combate ao Covid-19, 17,7 bilhões de reais. Bilhões. Benefício do cidadão, 43,5 bilhões de reais. Não minta para o seu povo, não. Governador? Dória? Poxa, Dória. Vai enganar quem agora? Nós temos essa informação. Esse é o canal. É o único canal que faz isso. Somos o único canal que faz isso. E eu vou... Vai ser o mês todinho, viu, governadores? Eu vou dizer quanto é que você recebeu. Você vai ter que dar conta desse dinheiro que não é seu. Esse dinheiro não é seu. É para combater o Covid-19. Esse dinheiro não é seu. Oi? Esses números estão no site do Ministério da Saúde. Esses números estão aonde? No site do Ministério da Saúde. Esses números... Quem quiser... Se tiver alguma dúvida, eles estão no site do Ministério da Saúde. Né? Do governo federal. Está lá. Ninguém pode dizer que é mentira. Está lá. O seu governador pegou essa grana. Está aí. O dinheiro chegou. O que é que ele fez? O que é que ele está fazendo na sua cidade? Não sei o nome. Né? Não. Só fechando loja. Quebrando loja, desemprego. Perelê, perelê. Outro estado. Me dá outro estado. Vai. Só mais um. Porque amanhã tem... Amanhã, segunda-feira, tem mais. Segunda-feira, tem mais. Se não botarem venda no ovo de Páscoa que eu estou ganhando, eu estou até com medo de comer. Segunda-feira, tem mais. Pernambuco, meu Pernambuco. Meu querido Pernambuco. Meu amado Pernambuco. Sabe quanto? Ei, Paulinho. 42,7 bilhões de reais. 42,7 bilhões de reais. Para o Covid, contra o Covid, 4,8 bilhões de reais. 4,8 bilhões de reais. Benefício ao cidadão, 17 bilhões. 17 bi. Paulo Câmara, esse dinheiro não é teu. Eu não acho. Eu não acho.